3 e 14 minutos, vamos trazendo mais notícias agora com os destaques do dia com a repórter Samanta Corrêa. Bom dia Júnior, bom dia a todos que acompanham o programa Primeiro Clique. Agora vocês ficarão sabendo as últimas notícias da região com os destaques do dia. Nós vamos a Tijucas, onde mais um furto é registrado. Um veículo foi furtado em plena luz do dia em frente a um estabelecimento comercial. O carro foi roubado na tarde de quarta-feira em frente a loja Inovacar Veículos no bairro 15 de novembro em Tijucas. Era por volta de uma e meia da tarde, quando o proprietário do veículo, Reginaldo da Cruz Esmeraldino, estacionou em frente a loja. Minutos depois, ao retornar, percebeu que o Voyage branco com placas de São Paulo, esse que vocês estão vendo nas imagens, não estava mais no local e havia sido furtado. Um boletim de ocorrência já foi registrado e além do veículo, foram roubados também um celular Samsung Galaxy Mega branco, que estava no interior do veículo. Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro do carro, pode estar entrando em contato com a polícia através do 190 ou com o Reginaldo pelo telefone 996103077, esse que vocês veem na tela. Então, por favor, se alguém ver o veículo ou tiver alguma informação, entrar em contato com o responsável. Ainda em Tijucas, uma casa de madeira foi tomada pelo fogo e a moradora foi socorrida pelos vizinhos. Uma residência de madeira pegou fogo na última quarta-feira por volta de 19 horas. Quando o incêndio começou na rua Júlia Laura Martins, no bairro Jardim Progresso, na casa morava sozinha uma senhora com necessidades especiais. Segundo relataram os vizinhos da vítima, o fogo começou em um colchão e eles conseguiram tirar a senhora de dentro da casa antes que o fogo se alastrasse. Ela teve alguns arranhões e uma pequena queimadura no braço, mas passa bem. Os bombeiros foram acionados para conter o incêndio, mas como a casa era pequena e de madeira, acabou queimando quase tudo, com exceção do banheiro, que era de alvenaria. Agora nós vamos a Itapema, onde um criminoso de São Paulo, foragido da justiça, foi preso. Um homem que estava foragido da justiça foi detido ontem, por volta de duas horas da tarde, quando chegava na cidade de Itapema. O criminoso foi abordado em atitude suspeita no Parque Linear, no Calçadão, identificado como Gervásio Sintra Albuquerque Filho, de 39 anos, este homem que vocês veem nas imagens. Ele era um recém-chegado da cidade de São Paulo. Uma consulta foi realizada onde constavam vários registros criminais e ainda havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Diante dos fatos, este cidadão foi preso e encaminhado à unidade prisional de Itapema. Em Nova Trento, um homem encontrou R$ 3.300 na rua e devolveu ao dono. Uma notícia boa que alegra a nossa manhã de sexta-feira. Um homem perdeu R$ 3.300 na tarde de quarta-feira, por volta de uma hora, quando saía de uma clínica médica na Rua dos Imigrantes, no centro de Nova Trento. Identificado como Claudir Inácio, o homem relatou que o dinheiro seria usado para custear os exames médicos de sua esposa. Uma verificação nas câmeras de segurança foram realizadas, onde identificaram uma pessoa próximo ao local onde o dinheiro foi perdido. Mesmo não sendo possível ver o momento exato em que a pessoa encontrou este dinheiro, o homem, nas imagens de segurança, foi reconhecido por um dos policiais que estava de serviço. Um contato via telefone foi realizado, onde prontamente o homem, identificado como Marlon Cabral, informou que estava com o dinheiro e que devolveria ele à pessoa que perdeu. Naquele momento, ele estava em Florianópolis, num curso, e não poderia encontrar a outra pessoa. Mas um encontro foi marcado, então, ontem, na delegacia de polícia de Nova Trento, para realizar a devolução deste dinheiro, que estava preso em um elástico sem identificação nenhuma. E mesmo assim, o Marlon Cabral devolveu o dinheiro ao Claudir Inácio, que tinha perdido R$ 3.300,00 que usaria para pagar os exames médicos de sua esposa. Também tem notícia boa acontecendo. A população ainda tem pessoas de bem, entre todos nós, que fazem coisas boas, devolve R$ 3.300,00 que seriam usados em exames médicos. Agora, em Porto Belo, adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas, com mais de 30 registros policiais. Dois adolescentes foram apreendidos na tarde da última quarta-feira, na rua Agenor Pedro Lino, em Porto Belo. Os menores foram abordados no local que já é conhecido pelo tráfico de drogas. Em uma revista pessoal, foram encontrados 10 tablets de maconha e 53 pedras de crack, embaladas para venda. Juntando os registros dos dois adolescentes, se contabilizava mais de 30 registros policiais. Em crimes como furto, receptação, tráfico de drogas e porte de arma. Os menores e a droga foram levados à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis. Até o momento, estes são os destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto